Eu quero apresentar a vocês o doutor Marcelo Gereza Jaime, que dirige a Alphaville aqui em Alphaville. E eu diria, doutor, essa é uma das únicas clínicas na região que tem um tratamento oftalmológico tão completo. Esse foi o nosso intuito quando fizemos aqui a clínica, que era realmente sanar essa falta de material específico, ou equipamentos médicos específicos dentro da área de oftalmologia para quem mora em Alphaville. Então, aqui a gente consegue dar um tratamento desde uma consulta básica em oftalmologia até um tratamento cirúrgico para cirurgia refrativa, que é uma cirurgia de grau. A gente é a única clínica aqui na região que faz isso. A estrutura que foi montada com todos os atendimentos, inclusive com o centro cirúrgico, é um grupo de médicos dentro desta área e todos absolutamente preparados para todo tipo de atendimento. O senhor me falava, inclusive, a respeito do atendimento infantil que é feito aqui na clínica. Isso. A gente tem alguns especialistas, a gente atende aqui em seis oftalmologistas. São todos especialistas formados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Dentre as oftalmologias que a gente tem aqui, existem algumas subespecialidades. Então, a gente faz aqui retina, glaucoma, catarata, cirurgia refrativa. E a oftalmopediatria, que é um ramo que a gente atende. Só criança, a gente tem o nosso médico oftalmologista, que ele só atende criança desde recém-nascido, que é muito importante. Lembrando que criança não tem queixa visual. Criança aprendeu a enxergar daquele jeito, ela não sabe muitas vezes diferenciar. Adulto queixa, a criança muitas vezes não. Então, é uma busca ativa de queixa na criança. E a gente tem esses especialistas aqui com a gente. E já vale até a dica que os papais, que quem cuida dessa criança, fiquem sempre observando. Porque são em pequenos sinais, em pequenos detalhes, que a gente percebe que a criança está apresentando alguma deficiência. Exatamente. Algumas vezes a gente nem percebe. A criança acaba compensando. Às vezes a criança não tem nem visão de um olho e o outro olho supri totalmente a visão da criança. E ela está habituada, ela se adaptou àquilo, então ela vai bem. E muitas vezes isso é reversível. Isso é passível de tratamento se a gente diagnosticar precocemente. E a maior parte dessas doenças da infância, até em torno de 7, 8 anos, são totalmente reversíveis. Quais são os procedimentos, quais são os atendimentos que mais têm sido feitos aqui na clínica? Olha, o nosso foco aqui hoje é um atendimento geral, mas por a gente ter todo esse equipamento, esse aparato em cirurgia refrativa, nosso movimento maior vem sendo em cirurgia refrativa, que é essa cirurgia para a gente tentar tirar o óculos, tentar minimizar o grau dos nossos pacientes. A gente recebe de outros colegas encaminhamento para fazer tratamento aqui. Então esse tem sido o nosso principal foco. A clínica é absolutamente completa, com os equipamentos de última geração e um corpo clínico superespecializado. Muitas vezes a gente brinca, mas é um jovem médico, um jovem médico, mas que está atualizadíssimo com os últimos procedimentos, com tudo que há de mais moderno em técnicas dentro da cirurgia oftalmológica, dentro dos tratamentos. E assim, aquele cuidado que a gente tem que ter, inclusive preventivo. Então faça seus exames regularmente, porque isso é importantíssimo para manter a saúde dos nossos olhos. É importantíssimo. O exame preventivo é sempre melhor do que o curativo. É sempre mais fácil a gente identificar uma doença do começo, acompanhar, tratar, ou até mesmo curar, quando é o caso, do que quando é uma fase que já deixa ocorrer muito tempo, já fica mais complicado, às vezes já tem repercussões, além daquilo que poderia ter sido sanado pontualmente. Então, vale a dica. Faça uma visita, venha conhecer você também. Alphaville, localizado aqui no Pravda, em Alphaville. Parabéns, muito bom conhecer a clínica. Realmente eu fiquei encantada com tudo que vocês oferecem. Sucesso. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês.